Oi amiguinhos, tudo bem? Eu sei que vocês ainda não me conheciam porque eu nunca tinha aparecido em nenhum vídeo Então eu aproveitei que o canal acabou de completar 1 milhão de inscritos E vim fazer essa surpresa pra vocês Como vocês sempre pedem pra eu mostrar o meu rosto Então eu resolvi mostrar nesse vídeo de 1 milhão de inscritos Então como vocês podem ver, eu preparei uma festinha pras Baby Alives Pra elas poderem comemorar essa marca que é tão importante pro canal Assim como eu fiz a festinha de 1 ano, quando o canal completou 1 ano Eu resolvi fazer essa festinha pra poder agradecer a vocês E homenagear também tanto as bonecas quanto vocês Por estarem sempre aqui presentes comigo, por estar me acompanhando durante esse tempo Então eu queria muito agradecer a vocês por esse número Porque é isso tudo que tá acontecendo graças a vocês E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo As bonecas estão se arrumando pra festa Então enquanto elas estão lá se trocando Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz toda essa decoração Algumas Baby Alives não quiseram se vestir de caipira Então as que já fizeram um vídeo de festa caipira aqui no canal Elas vão vir vestidas de caipira pra combinar com o tema da festa Mas as outras não vão vir Vão vir só arrumadinhas bonitinhas mesmo Então eu vou mostrar pra vocês como que eu decorei toda essa mesa Todo esse cenário pra festa E eu espero muito que vocês gostem Então um super beijo pra vocês E muito obrigada pelo carinho Esse é o espaço da festa Eu já decorei com bandeirinhas Coloquei também uma faixa lá atrás Olha, coloridinha E coloquei festa do milhão Com o milho representando o milhão E coloquei também Se inscreva. Aqui no cantinho nós vamos colocar a fogueira. Fecha Junina sem fogueira não tem, né? Então vou deixar ela bem aqui no cantinho pra eles não se queimarem. E por último o bolo. Olha só que bolo mais lindo. Tem chapéuzinho com trança, uma fogueira e bandeirinhas. Vamos pôr o bolo bem aqui na mesa. Bem centralizado. E eu vou decorar a parte de baixo da mesa com esses docinhos aqui. São docinhos de banana. Só pra finalizar a decoração eu coloquei aquele chapéu de palha na parede só pra deixar o cantinho da fogueira mais arrumadinho, mais bonitinho. Prontinho, amiguinhos. Olha só a decoração já ficou pronta. Olha como ficou lindo. Tudo decorado com bandeirinhas. Tem fogueira, tem mesa de gulosei, mas com muitos doces gostosos pra poder comer. Como vocês puderam ver, tem muita comida boa aqui. E olha só esse bolo. Que coisa mais fofa que ficou. Tem uma fogueira, tem um chapéuzinho, tem retalho e tem também as bandeirinhas. Ficou muito lindinho, não ficou? Olha como essa decoração ficou linda. Gente, que festa linda que a mamãe preparou. Olha só isso. Ai, quanta comida gostosa. Será que já pôde pegar alguma coisa? Não, estou com água na boca. Ficou tudo lindo. A mamãe como sempre capricha na decoração das festas. Olha só que coisa mais bonita. Mas cadê todo mundo? Será que não chegou ninguém ainda? Elas devem estar se arrumando, né? Eu acho que eu vou lá chamar alguém. Não quero ficar aqui na festa sozinha. Anda, Sofia, vem ver. Olha só como ficou bonito. Nossa, tá lindo mesmo. Tem muita coisa gostosa. Foi o que eu falei. Será que a gente já pode pegar alguma coisa? Eu acho que não. A gente tem que esperar chegar todo mundo. Senão já vai ficar a mesa toda desfalcada. É mesmo, né? Acho que tá dando água na boca, tá. E olha que lindo que ficou. Temos milho. Doce de colher. Que delícia. Ai, ficou tudo tão bonito. Ficou mesmo, né? Ai, mamãe arrasou. Oi, amiguinhos. Tudo bom? O que vocês estão achando da nossa festinha? Vocês estão gostando? Se vocês estão gostando, não se esqueçam de clicar no gostei e de se inscrever aqui no canal, hein, amiguinhos? Nós já somos um milhão de inscritos. É muito legal, né? Daqui a pouco vai chegar todo mundo. Aí a festa vai começar. Quer dizer, já começou, né? Só tá faltando chegar todo mundo. Dá logo, Laurinha. Senão a gente vai chegar atrasado na festa. Olha só. A Sofia e a Olivia já estão lá. Ah, elas foram as primeiras a chegar. Estão lá conversando. Pois é. E quase que a gente se atrasa. Você fica demorando. Eu tava me arrumando. Como sempre, né? Você demorando pra se arrumar. Crianças, vocês já estão brigando na festa. É que a Laurinha fica demorando. Quase que a gente se atrasa pra festa. Que atrasa o quê, filho? Não chegou quase ninguém ainda. Só tem a Olivia e a Sofia aí. É, eu vi. Ele que é muito enjoado, mamãe. É muito chato. Tá, hoje não é dia de briga, hein? Hoje é dia de comemorar um milhão de inscritos do canal. É mesmo? Que legal, mamãe. Parabéns. Obrigada, filho. Parabéns é pra vocês também. Ah, é mesmo. Esqueci que o canal é nosso. Isso mesmo. O que é que vocês acharam da decoração? Tá tudo lindo. Eu amei. Tá uma graça. Ai, que bom que vocês gostaram. Depois vocês podem comer o que quiser, tá? Oba, oba. Eu vou querer comer um doce de leite. E eu vou querer comer uma cocada de colher. Eu adoro. E vocês, amiguinhos? Qual doce de festa junina vocês mais gostam? Deixa aqui nos comentários. Vamos lá ver as outras coisas? Vamos sim. A Olivia e a Sofia nem me esperaram. Já estão lá no canto conversando e me largaram sozinha. Eu não gosto de chegar na festa sozinha. Oi, amiguinhos. Tudo bom? Acabei de chegar na festa. E vocês? O que vocês estão achando? Estão gostando? A festa tá animada? Me conta, amiguinhos. Eu acabei de chegar. Eu acho melhor eu ir lá conversar com as meninas, né? Assim elas vão me falar tudo o que aconteceu enquanto eu não estava aqui. E vocês não saiam daí, hein? Olha só que legal, Jansinha. A mamãe fez até uma fogueira pra gente. Mas é claro. Festa junina sem fogueira não é festa junina. Crianças, cuidado aí com essa fogueira, hein? Cuidado pra vocês não se queimarem. Pode deixar, mamãe. A gente vai tomar muito cuidado. Ah, olha lá, hein? Não fica muito perto, não. Mamãe, a festa ficou linda. Você arrasou na decoração. Obrigada, Isabela. A mamãe fez tudo isso pra vocês e pros amiguinhos de casa. Pra agradecer por eles estarem sempre presentes aqui no canal. Ah, eu tenho certeza que eles adoraram, não é, amiguinhos? Não, vamos aproveitar a festa um pouquinho e vamos comer. Vocês vão ficar só aí na fogueira? É, a gente vai ficar aqui um pouquinho na fogueira e depois a gente vai lá comer alguma coisa, né, Justin? É sim, mamãe, não se preocupa, não. Cuidado com a fogueira, hein? Tá bom. Duda, que isso que você já tá na mão? Ah, eu peguei um docinho ali na mesa. A mamãe sabe que você pegou o doce? Ela falou que já podia pegar. É, o que ela tinha falado era que era pra esperar chegar todo mundo. Eu não ouvi isso. Ah, também se ouvir, fingi que não ouvi. Já tô comendo. E que doce é esse que você tá comendo? É bananada, é muito gostosa. Eu quero comer pé de moleque, eu sei que tem dentro dessas latinhas que estão aqui nesses caixotes. Um pé de moleque também é muito gostoso, né? Eu gosto de tudo que tem em festa junina. Eu também, é tão bom, né? Ai, adoro comer. E você viu o bolo, como ficou lindo? Vi sim, olha lá, cheio de bandeirinhas, com fogueira, chapéuzinho. Muito lindo, arrasou. Foi mesmo, ficou muito fofo. E deve ser uma delícia. Não vejo a hora de comer esse bolo. Julie, você veio sozinha pra festa? Não, mamãe que me trouxe. Ah, bem, porque eu achei que você estivesse vindo sozinha. Você ainda é muito pequena. Ah, você também é. Mas você ainda é menor que eu. Não pode andar sozinha. Se bem que eu também não posso, né? É, mas eu vim junto com as meninas. Ah, tá. E você chegou já tem muito tempo? Não, cheguei agora há pouco. Eu tô doida pra comer, minha barraque está arrancando. Será que tem alguma coisa pra comer aí? Claro que tem, olha quanta coisa que a mamãe fez. Tem muita coisa pra comer. Tem cocada de colher, tem doce de leite, amendoim, pé de moleque. E tem aquele bolo ali, olha que lindo que tá. É mesmo, ficou muito bonito. Vamos brincar um pouquinho? Vamos sim, aonde você quer brincar? Ah, não sei. Deixa eu ver. Vamos lá onde tá o Justin. Ele tá lá na fogueira. Ih, ó. Mas tem que tomar cuidado pra não se queimar, hein? Não, eu sei. Vamos lá. Sem chegar muito perto. Tá, vamos. Nossa, já tá todo mundo aqui. Não acredito que nós fomos as últimas a chegar na festa. É, você ficou toda a vida se arrumando? É claro, eu queria chegar bem bonita. Ah, eu não demorei tanto e também tô bonita. Eu sei. É que meu cabelo dá um pouquinho mais de trabalho pra arrumar. Por isso que eu demoro. É, mas você ficou linda. Você também, obrigada. Agora que legal, um milhão de inscritos, né? É mesmo, é muita gente, né? Já pensou se viesse um milhão de amiguinhos pra nossa festa? Não ia nem caber. E nem ia ter comida pra todo mundo, porque é muita gente. É mesmo, né? Ainda bem que a mamãe fez essa festinha. Assim comemora com todo mundo e presta uma homenagem às amiguinhas de casa. Isso mesmo. Será que eles gostaram? Não sei, vão perguntar. Amiguinhos, o que vocês estão achando da homenagem que a mamãe fez pra vocês? A festa de um milhão pra agradecer por vocês estarem sempre aqui com a gente e serem inscritos aqui no canal. Vocês estão gostando? Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like aqui embaixo. E nem de se inscrever aqui no canal se você tá assistindo esse vídeo e ainda não está inscrito. Agora eu vou aproveitar um pouquinho a festa. Eu também. Onde você quer ir? Ah, eu quero comer alguma coisa. Então vamos lá, vai. Amiguinhos, como vocês podem ver, estão todos se divertindo. Filipinho já garantiu o milho dele. Na verdade, um potinho de milho cheio de amendoins, né? Então, Sofia e Olivia estão ali conversando. Manu e Sara também. Aqui temos a Duda e a Alice conversando. Quer dizer, Duda tá comendo doce, né? E ali em volta da fogueira temos a Carol, a Isabela, a Julie, o Justin e a Nicole. Estão batendo altos papos ali à beira da fogueira. Já estão todos reunidos pra cantar o parabéns, pra comemorar um milhão de inscritos do canal. Então, amiguinhos, vocês aí também vamos cantar junto com a gente. Agora vamos acender a velhinha pra gente cantar o parabéns. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ê, baby alive, baby alive, baby alive. Ê, agora vamos apagar a velhinha. Vamos colocar a Julie, que é a menorzinha, pra apagar a vela. Vai, Julie, assopra. Ê, baby alive. Amiguinhos, então essa foi a nossa festinha em comemoração a um milhão de inscritos do nosso canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um monte de like aqui embaixo e de se inscrever aqui no canal pra se juntar a esse um milhão de inscritos que nós temos aqui. Não se esqueçam de compartilhar também esse vídeo com seus amiguinhos. Um beijo e até o próximo vídeo. E mais uma vez, muito obrigada a todos vocês por estarem sempre aqui com a gente. Tchau! Agora eu vou aproveitar o restinho da festa. Tchau!